Solo de derbac O derbac é o principal instrumento de percursão na música árabe, libanesa e egípcia. É também o principal instrumento presente nos solos de percursão, onde a bailarina realiza uma dança em sintonia com os toques do derbac. Nessa apresentação temos o ritmo ballad, o mais comum e mais conhecido dos ritmos árabes. Trata-se da versão lenta do maksum, apresentando característicamente dois duns em seu início. O que é isso? O que é isso? Stop! I wanna dance! Come on! 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 Come on!